A PayPal é uma empresa excelente, só que a questão é, eu não invisto na PayPal e nem tenho a PayPal na minha lista de empresas em observação e eu há dias até respondi a um comentário nas redes sociais, acho que já respondi num comentário num vídeo meu no YouTube e não sei se foi em mensagem ou o que é que foi no Instagram. Eu como utilizador da PayPal nas minhas lojas online tenho uma péssima experiência. A PayPal para mim é muito fácil vir outra empresa fazer o mesmo que faz a PayPal e fazer melhor porque a minha experiência, enquanto utilizador, não é assim nada de especial. A minha experiência de ter a PayPal nas minhas lojas online tem sido bastante má porque a PayPal constantemente bloqueia-me os pagamentos, deixa-me os pagamentos dos clientes que compraram, por exemplo, os meus livros ou uma subscrição do meu curso online, deixa-me o pagamento pendente, o cliente já pagou e depois o cliente tem que ir lá dizer... Mas aquilo é assim, aleatório, com base em critérios aqueles que fazem aquilo. O cliente tem que ir lá dizer que já recebeu acesso ao curso para me desbloquearem a verba. Epá! E o cliente não tem noção daquilo, tem que estar nós, eu ou a minha colega administrativa, a escrever ao cliente, a dizer, olha, tem que ir ao PayPal, ver, não sei o quê, confirmar que já se deu, já tem acesso ao curso online, tal, 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 investi na bolsa, porque senão nós não recebemos o seu pagamento. Epá! E isto é uma trabalheira, estamos a incomodar o cliente, dá-nos trabalho a nós, detesto. As comissões na PayPal são elevadíssimas, comparando com comissões por pagamento por referência bancária ou MBWay, as comissões são elevadíssimas e depois o câmbio que a PayPal faz, a taxa de câmbio é horrível. Se o dólar estiver a 0,87 em relação ao euro e se eu tiver dólares a receber do PayPal, Epá! Se calhar recebo dólares a 0,84 ou 0,83. É um roubo completo. E portanto, eu não estou nada satisfeito com a PayPal enquanto gateway de pagamento nas minhas lojas online. Considero que é uma empresa com excelentes fundamentos, não considero que seja uma empresa que tenha uma vantagem muito grande face à concorrência, nem considero que seja uma empresa que nos ofereça uma experiência brutal e, portanto, não tencione a investir na PayPal.